A região da Zona da Mata é uma das mais importantes do Estado de Minas Gerais, porque nela nós temos uma diversidade de matriz econômica. Historicamente, Juiz de Fora é a referência de industrialização do Estado, com diversas fábricas. Mas também é uma região que produz ciência e tecnologia, que nós temos a Federal de Juiz de Fora e a Federal de Viçosa, como as várias ruins, universidades do Estado de Minas Gerais, como em Iubá e Carangola. Ainda, nós temos a produção do leite em Leopoldino e Viçosa, a produção do café em Maniuaçu, um polo moveleiro na região de Uubá, um polo texto em Murié e ainda um polo audiovisual, que desde o tempo de Humberto Mauro vem se constituindo em Cataguases. Além disso, essa diversidade precisa ser incentivada para trazer mais investimentos para o Estado. E essa relação precisa ser fortalecida no Senado, com articulação política com prefeitos, vereadores, deputados, para que seja expandido esse processo para o Estado todo.